A CIDADE NO BRASIL Tudo aconteceu tão rápido. Houve uma erupção solar. Adeus plantações, comida, adeus pra tudo. Então eu me escondi. Assustado e muito sozinho. E eu te encontrei. O que vamos pedir? Tira os cotovelos da mesa. Tira os cotovelos da mesa. Vem, é a sua vez. Tá vendo? Tô desenvolvendo uma coisa interessante. Um grande salto de fé. Se você sabe falar, me fala alguma coisa sobre você. O robô tem que proteger o cachorro. Atenção! Se não sairmos antes da tempestade, vamos morrer aqui, todos nós. Assim que você conseguir andar, vamos sair. Um, dois. Um, dois. O nome disso é cair. Um, dois. Vamos pro oeste, pelas montanhas. Você quer que eu dirija? Não vira muito. Você virou demais. Desculpa. Alivi o pé um pouquinho. Perfeito. Para. Que confusão toda é essa aí? Aprendi a falar cachorrez. Acho que ele não gosta de mim. Você tem que ver isso. Prende o trailer no chão. Segurem alguma coisa. Estaremos seguros assim que chegarmos às montanhas. Vão acontecer coisas ruins. Como temperatura de 66 graus, radiação UV, e as pessoas se escondem nas sombras. Mais rápido! Acha que vamos conseguir? Não sem a minha equipe. Tudo o que fizermos, faremos juntos. Eu acredito em você, Fenty. Eu acredito em você, Fenty. Fenty.